Vamos falar agora com a turma de escorpião? A turma de escorpião vai estar num momento meio em dúvida, meio inseguro, porque a carta de escorpião traz essa sensação de que caminho eu vou seguir. E não é característica do seguindo. Então, pode ocorrer ter muita cobrança aos escorpianos e muita falta de paciência também. Então, quer dizer, sabe aquela coisa de, ah, eu não quero passar por isso, ah, eu não quero passar por aquilo. De um outro lado, existe uma aceleração no teu trabalho. Então, preste atenção. Ouve a voz do coração, veja o que a tua mente já está ali determinando e siga nesta opção. Isso vai te trazer bons resultados. Boa semana. Maravilha, boa semana, escorpiano.